Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente tá começando aqui esse vlogzinho na segunda, ou segunda-feira, num domingo Já tô pensando em amanhã, num domingozinho de manhã E vou gravar pra vocês a nossa rotina do dia Tamo começando agora com o café da manhã aqui, vou mostrar o que é que a gente vai ter mais de café da manhã E o Felipe, vou deixar ele contar mais um pouquinho como é que ele tá Conta aí pessoal como é que tu tá na cara Ontem fui dormir perfeitamente bem E acordei muito mal Minhas articulações doendo Mal-estar, uma dor aqui no peito E muito, muito frio, muito, muito frio Eu tava, a gente dormiu no ar-condicionado, mas eu tava com o lençol e o edredom Eu já tava tremendo de frio E eu tô aqui sem a misericórdia Então esse vlog aqui eu estarei tipo assim mais pra lá do que pra cá Eu achei estranho mesmo, de madrugada tu pegando o edredom Porque só quem usa o edredom quando o ar-condicionado, tá ligado? Sou eu E nos dias normal também eu uso quando tá só com o ventilador Porque eu sinto frio, né, de madrugada E o Felipe não, ele sente frio, mas ele gosta de usar um lençol específico Aí do nada o Felipe de madrugada pegando o edredom E hoje de manhã ele acordou mais cedo do que eu Geralmente eu acordo mais cedo e saio do quarto, né, e ele fica dormindo Hoje ele se levantou e eu falo, olha, no domingo o Felipe se levantando cedo Eu nem dormi direito Acordei de madrugada e você tava olhando o floquinho lá no término do celular Não, essa noite foi meio confusa Foi um caos Foi um caos A gente tá rezando aqui, tava falando pra ele que não seja chikungunya Porque tá uma crise de chikungunya Não sei, deixa aqui nos comentários se aí na cidade de vocês também está Mas aqui em Fortaleza Tá um caos de chikungunya Inclusive minha mãe pegou, inclusive o pai do Felipe pegou agora E eu morro de medo, morro de medo Porque o pessoal que pega chikungunya fala que é uma coisa assim, nas articulações, né E não é uma coisa que você pega, ah, pegou 15 dias e melhorou Não, é uma coisa que fica com sequelas aí do chikungunya E eu morro de medo, vamos rezar que não vai ser Eterno é fato, ah, ah, eterno é o vídeo, ah, ah Tu é doido que os meninos vivem em tiktokers Mas gente, ontem, no sábado, o nosso aniversário da minha mãe foi um arraiá E um arraiá bem nordestino, né, aqui em Fortaleza E eu vou mostrar pra vocês uma quentinha que a gente fez Uma quentinha básica, não consegui trazer tudo, não Quentinha, gente, é marmita, pra quem não sabe É, isso aqui, ó A gente trouxe algumas coisinhas que sobraram E eu vou mostrar pra vocês aqui E, gente, não tem, viu Comida de arraiá muito, muito, muito bom Vou mostrar pra vocês aqui Gente, vou mostrar pra vocês aqui os bolinhos que a gente trouxe Só consegui trazer, bom, mas tinha milho Tinha torta de frango Torta de frango nem é do arraiá, porque minha mãe gosta de fazer mesmo Tinha pé de moleque, não trouxe também Minha vó fez ontem um patezinho de alho pra gente comer com pão também Não consegui trazer esse Consegui trazer os bolos mesmo Mas é bom que os bolos são bem típicos, ó O que sobrou, né Porque o que tinha lá a gente conseguiu comer tudo Pé de moleque, tinha bolo de macaxeira Que a gente comeu Eu também gostei do de macaxeira, né Não, acho que esse aqui é o de macaxeira, não é não, ó É Esse é o de macaxeira Tinha de batata doce Batata doce não sobrou Eu nem comi o de batata Batata é uma delícia também E tinha esse daqui de milho Só que esse daqui de milho Ele é tipo uma pamonha Inclusive no Universidade da Mandy A Roby levou Ela levou pra gente um bolo que é tipo uma pamonha É tipo É quase parecido com esse daqui É um bolo, mas ele não é fofinho Ele é mais Como se fosse um bolo mole de milho, sabe É como se fosse uma pamonha mesmo Só que também não é pamonha É nem lá nem cá Gente, é uma delícia que vocês não têm noção E aí a gente vai comer Aproveitar o que sobrou de ontem Foi o primeiro arraial que a gente conseguiu ir, né Porque depois de dois anos aqui no Nordeste A gente tá voltando com os arraiales E foi o primeiro que a gente foi Para o aniversário da minha mãe E vamos comer agora esse bolinho aqui Com o bonzinho café Ninguém sabe onde com mais Onde tá a mena chefe isso aqui Agora é a hora do yam yam Das crianças Soquinho aqui Mandy aqui E o butico aqui Olha como eles comem rápido O Woody chegou aqui, gente Ele nem comia Era um trabalho maior do mundo Acho que quem acompanhou a chegada dele aqui Acho que eu devo ter comentado, né Que eu tinha que colocar a comida na boca dele E ainda assim ele dava o trabalho para comer Até que o veterinário chamou a atenção da gente Diz que não era para fazer Da gente, a minha, né Porque eu falei que não fazia não Ele deixava Ele ficar com fome e esperar a próxima refeição, né E aí eu fui deixando E hoje é assim, ó Rapa a comida E vai olhar a comida dos irmãos Mas antes era um terror para a gente Porque ele não comia direito Eu tinha que ficar jogando A ração para ele Aí ele ia pegar a ração Como se fosse uma brincadeira Agora ele já quer ir olhar Do floquinho Deu para levar uma mordida Do floquinho, né filho E aí o veterinário falou para a gente deixar Deixar ele com fome E esperar a próxima refeição Aí eu fui fazendo assim Até que ele foi pegando no jeito E hoje pegou no jeito até demais Então, chegamos na hora do almoço E estou sozinho aqui Sozinho aqui na cozinha, né Porque o Felipe está no quarto A gente fez esse primeiro take Que vocês viram aí agora Era umas 10 horas da manhã E aí o Felipe estava daquele jeito Que a gente falou Sentindo algumas dores e tal E foi piorando Ele tomou um remédio para dor E está deitado agora E eu vou fazer o almoço Para ver se ele come alguma coisinha, né E melhora Ele tomou o remédio, está deitando E ele tem que repousar Porque ele não está bem Mas enfim, gente Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui Hoje o almoço vai ser um peixinho, tá Esse peixe aqui é filé de merluza Eu queria fazer uma moqueca Porém não tinha os ingredientes todos para fazer E aí eu vou fazer ele frito mesmo, tá Eu fiz como esse peixe? Eu tirei ontem do congelador Deixei ele descongelar E aí eu fiz uma misturinha de azeite Aquele tempero da Ana Maria Braga É esse daqui Deixa eu mostrar para vocês Esse, ó São várias coisas juntos Inclusive tem limão Tem alho São muitas coisas Eu não sei Eu nunca consigo decorar Porque é muita coisa mesmo Que tem aqui dentro Aí eu usei também nele Essa páprica aqui É uma páprica Defumada Usei um pouquinho de Cominho E o que mais? Pimenta Pimenta é aquela breza que eu uso para tudo Porque eu gosto das coisas apimentadas E é isso Estava com preguiça de ir no mercado Para comprar os ingredientes Para fazer a moqueca Então vai ser esse peixinho mesmo aqui Porque hoje é domingo E eu disse que eu não ia no mercado Estava com preguiça mesmo Faltava comprar leite de coco Faltavam os pimentões Faltava pimenta dedo de moça Faltava creme de leite Eu acho Tem creme de leite? É, faltava creme de leite E aí eu vou fazer um peixinho frito O Felipe está com vontade de comer peixe frito Há muito tempo Mas ele está com vontade de comer Aquele peixe frito assim De praia O peixe completo e tal E aqui vai ser só o filé, né? Até porque eu só compro o filé Porque eu não gosto de estar tirando Os ossinhos do peixe Gente, é osso, né? Que fala Mas não é osso É espinha Eu não gosto de tirar espinha de peixe Então eu só compro o peixe assim O filézinho Aqui tem quase meio quilo E eu vou fritar E vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar É só um ossinho simples Arroz Peixe Não sei se eu vou fazer batata Se eu faço um pão de alho Acho que vou fazer um pãozinho de alho Pra gente comer com esse peixe E aqui Vocês viram que tem um caldinho no peixe, né? É limão Que eu coloquei por cima Que está marinando desde ontem Pra gente poder almoçar hoje Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Olha o nosso saleiro Olha como é fofinho A colherzinha fica aqui E a tampinha é essa daqui Na verdade isso daqui foi um chá de fralda Ou foi uma confraternização Que o Felipe foi E ele ganhou ver um pote de geleia E aí a gente usou a geleia, né? E ficamos com pena de jogar no lixo Óbvio Um potezinho lindo desse Olha como é a tampinha dele Como é linda Olha o detalhe da colher Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Mas é tipo bambu, sabe? É bambu, eu acho Ficou muito fofinho Aí o Felipe a gente limpou depois E virou um saleiro Eu tô salgando o peixe Porque eu não salguei ele ontem Porque o sal, gente Ele vai... Como é que eu posso falar? Quando eu tô gravando Me faltam as palavras Não sei que problema é esse Mas ele vai absorver, né? Ele vai deixar o peixe muito seco Porque ele tem uma... Não sei explicar Mas ele... Eu sei os conceitos das coisas Pra cozinhar Mas eu não sei explicar Pra vocês que gostam muito de cozinhar Que querem os conceitos das coisas Assistam o canal da Paula Carossel, gente Ela é perfeita Ela ensina assim E aí eu vou pegando Só que eu não sei Colocar pra fora pra vocês depois, né? Explicar as coisas Mas é isso Eu não coloco sal No peixe, na carne, no frango Quando eu tô temperando Eu não deixo assim Eu coloco na hora de cozinhar só Pra ele não ficar ressecado Sabe? Ele resseca, né? As coisas de peixe, então Aí eu tô colocando sal agora Porque ele já vai daqui pro fogo E essa misturinha Que eu mostrei pra vocês aqui Né? Que eu deixo já pronto aqui Assim o... Tô com medo de cair A mistura no chão E peixe é podre, né? Mas essa misturinha Que eu fiz aqui Que é com azeite Aí os temperos Que eu mostrei pra vocês E virou uma pasta Aí eu deixei Marinei ele ontem, né? Nessa pasta E um pouquinho de suco de limão E eu vim no canal da Paula Carossela O suco de limão não É só a parte da pasta, né? Aquela azeite Com vários temperos E ele serve pra carne Pra frango Carne bovina, né? Pra frango Pra porco Pra peixe E é muito, muito bom Inclusive meu azeite acabou Porque eu fiz essa pasta aqui E eu vou ter que fritar esse peixe Hoje no óleo de coco E eu não sei se vai ficar bom Porque eu tenho medo Do óleo de coco passar o sabor Vamos ver Prontinho Já botei o peixe aqui no fogo Já tá fritando aqui Acabei de colocar, gente E aí tá soltando toda a água dele, ó Botei no óleo de coco Eu espero que não pegue tanto gosto Porque eu não gosto muito do gosto Assim do óleo de coco Só do cheiro mesmo E botei um arrozinho aqui pra fazer Tomando uma boa cervejinha Porque ninguém é obrigado a nada E botei um... Vou botar ainda, né? Tá esquentado aqui É pra eu colocar um pãozinho de alho Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou o peixe Olha aqui Ai, tô salivando pra comer Botei tomate por cima Depois quando tava finalizando E cebola, que eu amo E o arrozinho Já fiz um pãozinho de alho Já tá aqui Minha boa cervejinha Pra acompanhar esse peixinho E o Felipe Tá dormindo, gente Eu fui lá pra tentar chamar ele Deixa eu virar aqui a câmera Pra falar com vocês Eu fui lá tentar chamar ele Só que ele tava dormindo Com a boca aberta, gente O Felipe não dorme assim Ele deve tá relaxando Porque ele tomou o remédio, né? Deve ter relaxado ele E também porque Ele não dormiu de noite Direito Então deixei ele dormir Não chamei Vou almoçar sozinho Porque ele tá doente E quando ele acordar Com certeza ele vai acordar com fome Então o almozinho vai tá pronto pra ele O pãozinho diário dele Tava me frio Eu vou me esperar Deixei ele dormir E o Floquinho entrou A mente tava lá dentro Quando eu abri a porta Ela saiu E o Floquinho entrou Aí o Floquinho tá lá dentro Agora a mente tá aqui fora E eu vou almoçar No dia seguinte E aí E aí E aí E aí E aí Pô, do nada vocês viram que a gente saiu ontem do almoço e os meninos já estavam amanhecendo hoje de manhã, né? O último take aí foi a gente almoçando, na verdade eu sozinho, porque o Felipe já estava doente E o take de agora foi os meninos acordando, vocês viram como é que o Gucci acorda, né? Mas gente, estamos no dia seguinte, esse vlog vai pegar dois dias Pegou ontem o domingo e hoje a segunda, porque depois que eu gravei aquele take do almoço ontem O Felipe foi ficando pior, 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 pior Ele está bem mal, a gente está em dúvida aí se é chikungunya, se é uma virose mesmo Ele está bem baqueado, né? Bem baqueado mesmo Não dormiu direito do sábado para o domingo, nem do domingo para hoje Enfim, está bem difícil, então estou gravando esse vlog aqui sozinho com os meninos por conta disso Cadê os meninos? Aqui, olha, no meu pé Gucci? Gucci! Gente, eu vou mostrar para vocês umas coisinhas que chegaram aqui Foi uma das encomendas da Pet Love que a gente tinha feito E na verdade é uma encomenda só Eu vou mostrar para vocês que veio um brinde também super mara Junto com as nossas compras, tem as compras de uma amiga minha que pediu para eu fazer para ela Uns cosméticos, mas eu nem vou dar a minha opinião Acho que eu nem vou conseguir mostrar para vocês Porque são produtos que eu nunca usei Então não tem como eu dar a minha opinião para vocês Eu vou mostrar o que eu comprei para os meninos Que foi aquele remédio para pulo e carrapato, né? Está com um bom tempo que eu não dou para os meninos Eu acho que deve estar com seis meses E como vocês sabem, eu não dou todo mês Eu dou geralmente de tempos em tempos E como os meninos estão passeando muito A gente não estava passeando antes por conta das chuvas, né? As chuvas pararam Teve o passeio da mente que eles foram para o parque E aí eu voltei a dar, vou dar o remédio Porque vai que ele pegou alguma coisa, né? Os produtinhos de estética que não são nossos Nossos são só o remédio mesmo para pulo e carrapato E ele estava com uma promoção muito, muito boa Esse remédio aqui na Pet Love Muito bom Tudo bom Uma promoção muito boa mesmo E aí tinha duas opções lá, né? Desses remédios de pulo e carrapato Não sei se vocês já viram Tem o Nexguard Que é para pulo e carrapato Sarna E ele serve como vermífugo também São três, quatro em um Só que ele estava com um precinho um pouquinho maior E os meninos foram vermifugados recentemente Então eu quis comprar Mas eu disse, não, não vou comprar Porque eu vou estar colocando mais coisa nos meninos E vou estar gastando mais E não precisava, né? É legal eu falando com vocês com a faca Aí eu comprei o Simparic Que é o que a gente sempre compra E ele estava em uma promoção muito boa Ele estava 25% off Do valor dele original Ó, são três comprimidos Um, dois, três Essa caixinha vem com três Acho que ela custou 196 Porque eu sou assinante, né? Lá Então custou 196 Os três comprimidos E eles duram um mês Aqui a caixinha diz que dura 35 dias Mais de um mês, na verdade Só que a gente sabe que A gente sabe não, né? A minha opinião é essa Que você não precisa estar colocando direto Isso aqui no organismo do cachorro Então eu vou dar esses três aqui E aí eu vou passar um bom tempo E quando for depois daqui Uns quatro, cinco, seis meses Aí eu compro de novo E dou de novo para os três Mas eu vou dar esse daqui Que ele é três em um O Nexgard é quatro em um Que ele serve até como vermífago Esse aqui é para pulgas, carrapatos e sarna É? É, pulgas, carrapatos e sarnas E eu vou dar para os meninos Esse daqui, gente Eu gosto de colocar dentro da boquinha deles mesmo Para não ter erro Porque é um comprimido muito caro 196 dividido para três É uma média de uns 70, 80 reais, né? Sou de humanas, tá, gente? E aí eles não podem despeitar Eles têm que engolir esse remédio mesmo E junto com o remédio Vêm essas etiquetas que eles já mandam, ó E essa etiqueta serve para você colocar Quando foi que você deu o Simparic para os meninos, né? Para a gente não esquecer E colar na cadernetazinha deles de vacinação Aí eu vou dar hoje para eles E é bom que é um dia que eu vou estar em casa E eu vou poder observar eles o dia todo E aí junto com as coisas que a gente comprou A gente conseguiu ganhar um brinde Deixa eu mostrar para vocês Esse brinde é uma bolsa de viagem Da Pet Love E vai ser muito bom Porque a gente vai viajar Olha, gente É uma bolsinha de viagem A gente vai fazer uma viagem daqui a uns 20 dias Com os meninos, inclusive E aí vai ser ótimo Porque essa mochilinha aqui Já vai ser para a gente colocar as coisinhas deles Bebedouro, brinquedos, tapetinho higiênico Você quer ver, filho? Vem cá, o Floquinho quer ver, gente Cheira Cheira, cheira, filho É só a bolsinha para você viajar Você quer ver também, Gutico? Vem Gutinho quer ver, gente Cheira, filho Cheira Cheira É a bolsinha Cabe você aí dentro Achei muito legal esse brinde Vai ser muito bom para quando a gente viajar daqui a uns 20 dias Vai ser uma viagem com os meninos Vocês vão acompanhar aqui no canal E a gente vai usar ela Olha, tem até um bolsinho aqui, né Olha que legal Para colocar a carteira Colocar as coisas A gente vai usar para viajar com os meninos Mas dá para a gente usar também para viajar No bolsinho dá para colocar umas roupinhas Legal E ah, já esquecendo de dizer Para vocês que querem comprar alguma coisa lá na Pet Love Querem ganhar esses brindes, né Querem comprar as coisas mais em conta Lá é um pet shop online Que você tem acesso a várias coisas, né Vai desde remédio a cosmético Enfim, tem muita coisa Para quem não sabe, a gente tem um cupom lá Que é arroba 2 pais de pet E aí você ganha um desconto na primeira compra, tá Se você já fez alguma compra lá E quer ganhar o desconto de novo Faz a compra aí no nome de outra pessoa Faz a nova conta E usa o cupom que você vai ganhar o desconto de novo E gente, os preços lá Eles são bem abaixo dos outros locais aqui, né Pelo menos em Fortaleza Lá os preços são bem abaixo Chega super rápido Esse daqui, esse simpare aqui que eu comprei Eu acho que deve estar com menos de 10 dias que eu comprei Já chegou, já vou aplicar aqui nos meninos E lá as coisas são muito mais em conta Então se você quiser aproveitar, usa o nosso cupom 2PAISDEPET É maiúsculo Arroba 2PAISDEPET Floquinha, eu tô tentando gravar, filho Vai cheirar mesmo aí Remedinho Gente, eles amam tomar remedinho assim, ó Só que eu vou colocar na garganta Porque eu tenho medo Como eu falei pra vocês Eles não podem desperdiçar Vou dar primeiro Parapitezinha Mendinha Mende Pera, Gucci Pra Mende Pronto Deixa eu ir colocar, gente Hum, filho Não pode devolver Tem que engolir, neném Engoleu, né? Deixa eu ver Engoleu Agora é o Guti Guti, vem cá, vem Fih, ó, Guti Peraí, Mende Aqui, Gutinho Aqui, toma Toma Deixa ele comer, Mende E com essa luz maravilhosa E essa cachorrinha aqui Muito simpática, né? Que tá acabando de acordar E que tá começando a brincar Né, filha? Que eu vou encerrar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog aí de dois dias, né? Trazendo nossa rotina aqui pra vocês Nosso domingo e nossa segunda E nós esperamos vocês no próximo vídeo Tchau Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma